E aí galerinha, tudo bem com vocês? Seu amigo tá beleza Graças a Deus Como é que vocês estão passando o carnaval? Todo mundo brincando bem? Todo mundo em paz? É pão demais Eu não Não gosto muito de carnaval não, particularmente É de mim mesmo, eu não Não curto muito não Mas Cada um tem um gosto diferente, né? Tem gente que acha bom Eu não sou contra não Pra se divertir é bom mesmo Mas é de mim mesmo Eu tive boas experiências Com carnaval Carnaval Vou dar muita É muita coisinha E cortando assim Eu também não gosto de não ter carnaval Só perguntando a mim como é que tá vocês no carnaval aí Pois é Eu era pra ter ido pro carnaval também Mas eu não gosto de carnaval Como eu falei pra vocês Se eu não gostasse Era pra não ter ido Mas mesmo se eu quisesse ter ido Eu não tinha onde ter ido Porque onde eu moro aqui não tem carnaval Carnaval é que a gente faz em casa mesmo Eu não tô podendo fazer nem meu aniversário Que não tá sabrando ir Eu vou fazer carnaval Não dá certo não Mas Eu me bebi do carnaval Na escola era bom Tem carnaval Então fazia aquelas brincadeiras assim Aquelas coisas As comédia Eu gostava Na escola eu gostava Eu era um menino muito Queto Eu era meio quieto Eu não vou mentir Não que era danado Que não era não Só minha mãe Me buscava ir na escola Ela ia me buscar Todo dia Porque Eu tava na alfabetização Tinha uns 15 anos Mais ou menos Estudar na alfabetização Não sei por que Eu passei Estou na alfabetização É uma série Que você só tem que aprender O ABC Ponto Passou Pula pra primeira série Mas irmão Parece que eu não entrava não Que dá Do A O Z Acho que é Tem umas letras Até no ABC Por hoje Que eu ainda não engano Acho que é com o Z Não com o Z Não Com o W E o I E o I E o I E o I Tipo umas coisinhas Assim Que eu não sei Onde é que Isso encaixa Dentro daquele alfabeto Não sei Pra que Mas É fazer o que É alfabeto Né Bom A minha mãe I me buscar Toda vez Uma alfabetização E toda a vida Que ela me pegar Eu tava lá No cantinho Ficava no cantinho Lá da escola Era um aluno destacado Eu não Quietinho Ficava quietinho No canto O professor Mandava ir pro cantinho Ficava quietinho No canto Mas não Cantou castigo Porque Eu nunca trazia O dever da escola Feito Não sabe Eu dizia pra minha mãe Que eu fazia A noite Só que eu não fazia Como é que eu fazia Isso eu não sabia O porro do ABC Novo Vinha só ABC Faz ABC Faz com letra maiúscula Depois faz com a menúscula Como é que eu sabia Sabia nem Eu sabia Estourando Acho que era Até o F Pronto O F Acho que eu via Naquela parte O F Era um F de faca Aí eu parava lá Eu tinha medo De me cortar No resto Não vou mais não Ficar por aqui É professor Eu quero que você estraga No maiúsculo E no menúsculo Eu ia lá A, B, C, D, F Parava Eu parti pra cá Porque eu não me corto No final No maiúsculo No menúsculo Eu fazia Eu tava a fazer Que eu não sabia Se era menúsculo Ou era misturado Por mais Eu sei o que eu fazia Então toda a vida Eu ia me buscar Tava lá No cantinho Separado E todo mundo Parecia uma criança Desprezada Todo mundo sabia fazer Eu não sabia fazer Eu não me dei muito bem Com o maior Que a B Segundo Aí Pros meus 16 anos Consegui sair Da alfabetização Foi pra Primeira série Primeira série Eu demorei um tempo Não vou mentir Não Tinha um negócio De dar presente Às professor Eu fazia de tudo Eu ajeitava Tudo 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 Talvez se eu ganhava Um dinheiro Pra comprar um presente Pra professora Que tinha um negócio De um presente Que a gente dava No final do ano Pra isso era Me empassar Mas não tinha jeito Não De dar pra ir pra cima E atrapalhar A moça E tinha uns Os meninos Que eu acho Que não era desse ano Não A gente Tinha um modo De comprar Uma tijela Uma coisa E eu pensando Que era só Eu queria levar Aquela tijela Então eu chegava Lá no dia Era todo mundo Tijela 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 A professora Ela tinha entrado Aqueles que fossem Rui mesmo Não passavam Não Você imagina Eu na alfabetização Pra aprender O O alfabeto Sai de lá Com 15 anos Na primeira série Que era pra aprender A ler E escrever Menina Aí foi doida Foi doida Rolentei você não O negócio Foi doido Aí fui Pelejei 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 Até que um dia Deus Abriu uma oportunidade Pra mim Eu passei Passando a série Acho que a professora Tava vindo Voar demais De mim já Me passou Com pena Porque Nessa escola Que eu estudava Na outra série Era a irmã dela Não sei se ela Tinha brigado Com a irmã dela Afinal de ano Ela pegou Jogou como se fosse Um Um castigo Pra irmã dela Pega essa desgraça Aí pra você Você vai ver O que é bom Lá aí Eu passei Com a série 18 anos Mais ou menos Fui pra segunda série Com 18 anos A segunda série Abriu mais minha mente Não prometi não Acho que eu tava Faltando só um pouquinho De incentivo Mesmo De mim mesmo Eu consegui Eu leia e escreve Em 18 anos E já voltar pra casa Sozinha da escola Viu Porque dava Três quilômetros Pra casa Ia na minha bicicleta E voltava Tinha vez que eu ia Pega o bicicleta Da rua Pega E Eu fui Quando eu aprendi a ler Escrever na segunda Na segunda série Aí pronto Abriu as portas Parti pra terceira Com 19 anos A quarta A quarta Com 20 A quinta série Com 21 E fiquei Fiquei na quinta série Com 21 anos Fiquei Fiquei Deu 22 Deu 23 anos Deu 24 anos Parei de estudar E as professoras Também já Se aposentaram Tudo em as guitarra Mas eu Naquele tempo Do começo Da minha jornada Tudo aposentado Outras professoras Diferentes E eu digo Também Eu vou sair Se elas vão sair Eu também Vou sair Sair Mas não é o melhor Caminho não Era pra não ter Pelejado lá um pouco Aí eu mudei De cidade Peguei Noutra cidadinha Tinha um tal De um De um De um Negócio Chamado Telecurso Você pegava Da quinta Hora da quarta Antes de Tivesse parado E até o primeiro Eu digo É agora É agora ou não Agora eu vou Terminar Na nossa estuda E partir pra lá Me inscrevi Logo Logo No primeiro dia Que fui lá Pra me inscrever Fui meu nome Professor De ser feito Aqui Sério Meu filho Pelo amor Dele Eu disse Aqui não é Pra termos Estudar Eu sei Descrever Eu vou Dar conta Ela rolou Com aquela Tipo assim Pra minha Veste Vai ser Entrego De pão Porque não Vai ter Outro jeito Eu senti Que era Eu senti Sempre No olhar Dela Mas A animação Eu continuei Fui pra casa Animado Fui lá Comprei Um No material De escola Todinha Organizei Peguei Minha Mochilazinha Com 27 anos Na realidade Mais ou menos Bom Aí comecei A fazer Escola Comecei A fazer Esse Telecurso Estudava A noite Onde eu Trabalhava Na padaria Eu Trabalhava Trabalhava Com o papel 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 Para a professora Eu queria Saber Se ela Me passava Mas Ela dizia Logo Telecurso Galera Vocês Nós aqui Só se você Informando Nós passa Todo mundo No final Do ano Vocês Pegam O diploma Comprando Meu negócio Era de Bom Se eu Pudesse Contar Só que Não tinha jeito E fui Para a escola Comecei A escola A mente Mais Aberta Começa Mais feita Onde eu Pensei Estava Mais feita Foi onde Eu me lasquei Peguei As amizades Diferentes Então Os colegas Meio Que gostavam Nesse tempo Eu não gostava Não Mas Eu fui Andando Com eles Já fui Vendo Aqui Cheirinho De Álcool Para Vós Lá Eu vou Experimentar Essa desgraça Descomentei Gostei Nas Outras Nas Outras Escolas Que eu Ia Desde Enquanto Eu Me arrumava Ia Para a escola E Da escola Ia Portanto Mas Eu Vinha Na hora Sete E Vinha Na hora Sete Para Meu Pessoal Minha Família Desconfiar Que eu Não estava Na escola Eu Tinha Mais Menores Quando Terminal Final Do Ano Tinha Uns Trinta Quarenta Falta Não Era Se Absurdo Nada De Falta Não Mas Agora No Talé Que Você Ia Dois Horários Nem Eu Entrava Acho Que Era Seis Hora Da Noite Quando Era Sete De Oito Hora De Hora De Sair Pro Lancho Aí Lanchar Aí Eu Me Encontrava Com Quem Os Amigos Diz Ó Clés Ó Hoje Ó Vamos Tomar Um É Então Vou Reforçar Aqui Na Merenda Bem Bonitinho Pra Reforçar Na Merenda Eu Vim Aqui Os Portões Abertos Na Merenda Se Quiser Lá Fora Com Para Se Não Gostasse De Lancho De Escola E Eu Comendo Bem Rapidão Bem Rapidão O Portão Fechado De Volta Eu Toda Vida Eu Era Não Sei Se É De Mim Bem Por Isso Que Não Consegui Entender Como Era Tão Lesado Não Todo Mando Comia Comia Eu Repetia Comia Comia Com o resto Que os Outros Deixavam E Eu Pegado Lá Do Meu Bem Dragazinho Acho Que Eu Tinha De 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 E O Soto Saia E Eu Ficava Preso Dentro A Escola Respondida Vim Pelo Banheiro Para Professora Não Dá Conta De Minha Que Bom Menta Lê Quando Abaixava Poeira Eu Saia Dentro Do Banheiro Pular O Muro Encontrar Com Os Outros E Aí Me Pegaram Não Botaram No Dozo Mas Isso Tem Os Horários Certos De Chegar Em Eu Passava Pelo Minha Mãe Quais Rente Meto De Distância Para Não Sentir O Cheio Do Álcool Mas Ela I Saber De Onde É Que Eu Vim E Diz Que Ela Sentia Cheio De Alco Isso A Gasolina Da Moto Meu Amigo Coisou Nós Fiquei Só Para No Tanco Para Poder Pegar Eu Tirei Que Ajuda Ele Que Amigo É Assim Um Para Ajudar O E A A A A A Mas Uma Dessa De Falar Que Eu Conselho Que Quem Se Tiver Não Faz Que O Fina Que O Bicho Pegou Pulei Terminei Minha Merendo Zinha Pulei O Da Escola Foi tem um cabo aqui, ele é muito meu amigo nós nos acostumávamos em 5, 6 colegas, nesse dia foi só 3 não, foi só 2, eu e meu colega, os outros não foram não parece que tinha prova pra eles, eles não foram não e eu como era muito inteligente, não tava nem aí pra prova porque eu sabia que tudo ia mesmo, e já sabia o resto como era inteligente nas outras escolas era pra não ter ficado aí na prova, né, não, fui pra uma cachaça assada de novo cheguei lá, era no começo de uma brincadeira que tinha um negócio de porrinha porrinha, uns palitinhos lá, não sei o que, não sei o que aí, tava aí o meu amigo e o outro colega meu que chegou aí nós fomos começar essa brincadeira de porrinha e os outros, o meu colega que chegou, não tava muito afim de beber não e como nós tínhamos que beber logo, essa bebida, que nós tínhamos, nós tínhamos tipo uma, uma honra, se nós comprávamos um litro, nós tínhamos que beber naquele dia se nós comprávamos duas, nós tínhamos que beber aí por razão nós comprávamos dois litros nesse dia aí começamos a beber um de boa, tal, tal secou, botemos lá aí entrou outro litro aí meu colega chega aí foi na hora que o colega tava mais eu bebendo o primeiro litro me chamou bora brincar de porrinha, que aí nós brincamos mais ligeiro quem perde e bebe mais ligeiro e nós tamo a sério com esse litro ele tá isso aí primeiro de porrinha eu, bando de matemática, de tudo moça, acho que nós era que uns copinhos assim aqueles copinhos de bar normal aqueles que tem a gente chega nos barilhos e passa o tal assim uma roxinha nós a roxinha, uma roxinha, uma roxinha na porrinha e eu tava vendo que só eu tava bebendo ele não tava mais enxergando os palitos que tava na mão dele moça, não tem atenção não me lasquei nesse dia me vi um outro litro de gachá sozinha nessa porrinha não desmaie na casa dos outros fiquirá cadê mamãe cadê a professora vai a casa de novo mas agora hoje não tem jeito não tem que chegar no carro dele aí meu colega tinha chegado por outro ainda bem que ele tava no carro ou se ele me levou pra casa chegando em casa parece que eu já senti por causa do horário que eu não cheguei no horário certo eu já senti que tinha um problema pra acontecer não é renhoado e eu não sabia nem como é que eu ia não eu fui desmaiado cheguei lá e botaram eu em cima de uma cama só sumou outro dia que não foi o trajetório eu falei aí eu pudei de regrazinho do outro dia eu tinha eu já tinha eu li a pisada de uma mãe eu li a pisada de uma mãe eu li uma eu li a a a a a E foi dando meio dia, foi dando 4 horas atrás, foi passando, foi passando, chegou de noite Quando eu vi que minha mãe se aproximou, ainda tentei fechar o oito e segurar, mas ela viu que estava acordado já E meu oito estava piscando Acorda, Cláudia, eu quero falar com você Meu mãe, não dá para deixar, parceiro, mãe, não, isso aí não, que eu estou tão ruim, acho que eu quero, estou contado até de colocar Se não, eu estou trazendo aqui um presente para você e até te ajudo a colocar mais lixeira Você tirou a sua receita Está me animando, talvez seja um caldo para mim, alguma coisa assim Deixa eu ver, mãe Moça Ela vinha com pedaço de tal Com espinho Acho que até aquela cabeça do talo, ela vai reentrasando Moça, ela sentou nesse talo Eu me levantei pensando que era para pegar o caldo Ela sentou nesse talo nas minhas costas E até hoje Eu tenho desenhado aqui Depois eu bato uma foto e mostro um canal para vocês Intensa tatuagem Eu peguei com 27 anos Pois é, galerinha Essa história é meio comprida Depois eu termino ela para vocês aí, que ela é bastante engraçada Mas por enquanto a gente está editando por aqui Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para todas as notificações Vai ter vídeo bom aí no canal Lembrando que é só o começo E eu quero dizer para vocês também que eu ainda tenho que explicar para vocês como é que eu terminei o telecurso Até pegar meu diploma, hein Essa daí vai ser resenha Essa daí vai ser resenha Valeu, galerinha Fica com Deus, um abraço Um bom carnaval para vocês Fui